Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Aguero José, já peço que você se inscreveu no canal, deixe seu like. O que é pessoal? Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você não venha a perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, hoje é o grande dia da comemoração de 500 inscritos, pessoal. E nós queremos mostrar para vocês todo o preparativo e também a nossa festa de comemoração. Oi, estou aqui, gente. Estou aqui fazendo uns beijinhos. Estou fazendo uns beijinhos, gente. Produção, mostra o que está aqui. E ela é o quê? Bolinhas para o granulado, né? É. Para o brigadeiro. Obrigado. Obrigado. Isso, gente. E aqui, olha, tem, olha, já os números do 500, gente. Ai, o que eu vou ter? Prata, hein? É, prata. Bem chique. E tem aqui, sabe o que é, né? Enfim. Então, tem uns balões aqui também. Isso. Aí eu vou fazer aqui tudo aqui e depois eu vou colocar tudo pronto. Pessoal, agora eu vou abrir aqui os pacotinhos da turminha. Mas colocar aqui dentro já para adiantar. É, o vermelho vai ser o brigadeiro ou o beijinho? Beijinho. Pronto. O vermelho vai ser o beijinho. Porque senão o branco vai ficar muito, tipo assim, apagado. Sabe, gente? O redrogê mais forte, o branco ficar bem legal. Vermelho vai ficar bem assim, ó. Enfim. E aqui a gente vai, ó. Tem que misturar aqui. Com a... Com o... Ah, que lindinho. Tá aqui, gente. Vai, mostra aqui. Primeiro beijinho. Primeiro beijinho. Gente, sério, é melhor que eu vou fazer assim, ó. Não é só com ele, não? Assim, ó. Deixa eu só com ele. Obrigada, tia Márcia. E a Márcia? E a Márcia? Que tem esse brilho aqui, só tem filha. Pronto, tá devolvendo lá. Gente, esse aqui foi o grandão, hein? Esse aqui. Acho que foi da tia Márcia. E a tia Márcia final. Cara, a gente sempre tem que tomar ele ali, ó. No brigadeiro. Cadê o alastão, né? E eu tô aqui abrindo as colvinhas. E essa aqui branca. E aqui tá os beijinhos aí, já. E máscara, tá? Ah, eu estou fazendo o quê? Brigadeiro. Brigadeiro, gente. Ah, nós estamos com ideia. Tem que perguntar. Grudei com esse lá. Ah, tem que perguntar. Tá mais? Gente, agora estamos aqui, ó. Fazendo o salgadinho. Tá perfeito. Paro de pegar a produção. Gente, aqui vai a primeira bandeja de salgadinhos pro foro. Bom, gente, agora eu vou fazer a cobertura do bolo. Vai ser meia colher disso aqui. E também tá meia colher, peraí. Meia colher disso aqui. E vai ser isso aqui. É metade disso aqui. Gente, isso aqui é metade, mas vai pedir que é. Vamos bater, gente. Então, terminei já, gente. Vou decorar aqui. Ficar um cor... É pra ficar vermelho. Ficou rosinha. Tá vendo, meninas? Agora eu vou agora decorar. Vou fazer uma decoração bem rústica, exatamente. Assim, ó. Gostaram? Essa é a decoração. Deixar tipo assim, ó. Tá, mas vamos ver. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos ver. Ficar de chefe. Chefe de cozinha. Ficar de cozinha. Ficar de cozinha. Terminei, gente. Olha, o que eu queria dizer, o rústico, que passam assim, ó. A colher. Ó, que lindo. Vamos limpar aqui, né? Vamos limpar as laterais aqui. Ah, gente, amei. Como fez. Só vai prestar as bexilhas. E tem aqui a vermelha e a branca. Então, vamos lá. Aqui tá bom, né? Puxa, tá pra minha casa. Uh! É, estamos aqui na grande festa. E pra essa grande festa de comemoração, eu quero convidar a minha convidada, Mayara. Oi! Chegou, Mayara. Que você, Mayara? Dudão! Quero convidar aqui a nossa convidada, Béssia. Oi! Chegou, né? Convidar a minha convidada, Márcia. Eita! Você é convidada? Uh! Uh! Hoje é festa de... 500 inscritos! Iremos fazer esta... Não, estamos fazendo esta comemoração de 500 inscritos, pessoal. Isso. E desde já, já agradecemos a todos, a todos que participam aqui do nosso canal, que são inscritos, que deixam o like lá pra nos ajudar. Contamos também com a sua ajuda, deixar o comentário, né? Que você achou da nossa festa, de 500 inscritos. E é isso aí. Chegou! O nosso muito obrigado. Uh! 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 500 inscritos! Uh! Prometemos que iríamos dar a nossa festa. E aqui estamos cumprindo. Nosso muito obrigado a todos vocês. Quero lembrar também a vocês, novidades que vai ter no nosso canal aqui. Que iremos realizar a nossa segunda série. Não é? É. A nossa primeira série, Mayara e Márcia e Márcia, foi o Mundo na Cozinha. Isso! Verdade! Mundo na Cozinha, com quatro episódios. Foi. E agora, iremos lançar mais uma série, que é... E-Fashion! É isso aí. Fiquem todos ligados aqui no canal. É isso aí, pessoal. E a professora tem que mostrar para vocês aqui no Teatronizador. É isso aí. Vejam aí! Mostra para vocês todos os nossos ingredientes da nossa festa. É isso aí. Nós iremos lançar aqui para cantar o Parabéns para você, que tem nos ajudado aqui. Ok? Quem colocaria a Márcia, né? Vamos colocar a Márcia. Vamos colocar a Márcia. Márcia, Márcia, Márcia. A Márcia, Márcia. A Márcia, Márcia. Aqui de cima, no meio. Opa! É o contrário. A bico embaixo. É o contrário. É o contrário. Mais? Pronto! Aê! Valeu! Queremos acender. Pode acender, hein? Eu passo, gente, para você. Isso vai também, hein? Vai, vai, vai. E a luz? Não vai apagar a luz, não? Vamos apagar as luzes. Já estava fácil aqui, pessoal, achar o pós-pós. Achamos o pós-pós. Muito obrigado, Mayara. E vamos aqui, agora, acender a velhinha que tinha escrito e cantar parabéns. Oi! Vocês der pegaram o seu tempo, viu, Bela? Agora, nós agradecemos a você, viu? Se você for rápido. Nossa, o que é isso? Eu acho que foi isso aí. Caiu. Será? Olha. Aquele acendeu? Parabéns, o que é isso? É. Faço muito obrigado, pessoal. Muita graça. Muita graça. Vem de muito. Meu Deus. Esse aí é bom, hein? É, vamos ver aí. Esse aí. Esse aí. Cadê? Está baixando. Está baixando. Eita. Luzes, luzes, luzes. Luzes e cheiro de pôr. Olha o cheiro. Não, não é bem de mim, né? Não, mas quase. Converso que tivemos um sujo. Tivemos um sujo aqui. Olha o cheiro de pôr. Tivemos de paligar, mas que legal. Eita. Melou o dedo, gente. É assim mesmo. Sobre isso. É, iremos, nesse momento, agora. Ah, é. É verdade. É, muitas cores. Calma, querido. Vamos fazer assim, ó. Já talvez você fez isso. Quem assistiu o vídeo, gente, fez isso. E meu bolo todinho. Então vamos, você está aqui, ó. Abastar um pouco. De ladinho. É. Passar um pouco aqui. Qual é o final? O final, né? É. O final. Vamos cortar o bolo. Voltamos. 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 Voltamos novamente para o começo e... Vamos cortar. Eu hoje vou cortar o bolo e vou distribuir para essas meninas. Grátis. Eu já consegui. Para cá. A profissão está querendo o bolo. A profissão está querendo o bolo. A profissão. Vou colocar aqui. Eita. Muito obrigado, Mara. De nada. De nada. Que lindo, hein? Eita. Está fofinho. Está bem fofinho. O gato verde. Oê! Minha namorada. Monstro. Pedação, irmão. Pelo amor de Deus. Irmão. Eu realmente comei. Deixa eu fazer assim. Olha aqui, ó. Olha aqui. Fazer assim. Eu... Eu... Vou ficar com isso aqui. Hum... Estamos muito felizes. Sim, gente. Deixa eu partilhar depois. Estava feita as câmaras. Feita as câmaras. Feita as câmaras. Está bom, hein? Está bom, hein? Estamos felizes. Experimenta aqui. Experimenta aqui. Delicioso, gente. É delicioso. É delicioso. É delicioso. É isso aí, pessoal. Nossa, muito obrigado por tudo. Por tudo. E vocês têm... nos ajudar. Nos ajudaram. Vamos fazer um brinde agora, pessoal. Ooooooo. 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 vou passar as coisas pra não mexer de vai, vai, vai pessoal forte abraço isso tchau, até o próximo vídeo ok? e agora é o momento é o momento é embaixo, mestre é, é embaixo, vai vai tchau tchau